Olá, queridos amigos e pacientes, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês qual é o mineral da beleza. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar em silício? Eu vou contar nesse vídeo pra vocês como consumir, qual a quantidade ideal de consumo diário e o que ele pode beneficiar pra sua pele, pro seu cabelo, pra sua beleza e também pra sua saúde. Ele é conhecido como mineral da beleza, que participa da formação dos ossos, do fígado, da pele, da cartilagem, das unhas, das articulações, ou seja, ele está presente em muitas reações do nosso organismo, então por isso ele é super importante. A gente nasce e tem muito silício durante a infância, né? E acima dos 20, dos 30 anos, a gente começa a decair e a gente chega a perder quase 80% do silício que a gente tinha lá na nossa infância. Então por isso é super importante a gente ter uma dieta rica em silício e também fazer uma boa suplementação. Bom, e por que ele é tão importante? Ele é um agente antioxidante potentíssimo e ele também combate os radicais livres. Mas doutora Bruno, o que é antioxidante? Eu ouço falar tanto nisso. Bom, gente, oxidação celular é um processo de envelhecimento celular e que danifica o nosso DNA. Vocês já viram, por exemplo, um pedacinho de ferro que começa a enferrujar e a gente fala, nossa, aquele ferro oxidou. Pois é, a mesma coisa que acontece no ferro, que oxida e fica enferrujado, acontece também nas nossas células, né? Por conta da poluição, das coisas ruins que a gente come, do nosso estilo de vida e às vezes até por um processo natural do envelhecimento. Todos os dias a gente está sofrendo oxidação e produzindo vários químicos, várias toxinas do nosso organismo em radicais livres. Para que a gente combata isso, combata o envelhecimento e o processo de formação de doenças, de câncer, de doenças inflamatórias, doenças degenerativas, a gente precisa combater essa oxidação. Por isso, nós médicos falamos tanto em agentes antioxidantes e anti-inflamatórios, né? Que combatem a oxidação. E o silício é um importantíssimo antioxidante, combatendo então o envelhecimento, melhorando a cartilagem, melhorando a pele. Ele também estimula a produção de colágeno, exatamente. Ele melhora a elasticidade da pele, né? Ele produz elastina e das fibras de sustentação da pele. Além de ajudar na produção de novas células do nosso tecido ósseo, então ele combate aí problemas ósseos no futuro, osteoporose e outros, né? E também participa das cartilagens, das nossas articulações. Além de ser um potente agente que auxilia na memória e no processo de degeneração do nosso cérebro, porque ele combate o alumínio, o excesso de alumínio cerebral, que é um dos fatores principais associados ao Alzheimer. Pessoas que têm Alzheimer, geralmente, têm uma grande quantidade de alumínio depositado cerebral. Então, já foi visto em estudos que o silício consegue capturar esse alumínio que está depositado no cérebro, então ele combate as doenças degenerativas cerebrais, neurológicas, né? Então ele ajuda na memória, ajuda na cognição, na concentração, tudo que está relacionado à parte da função cerebral. E você? Você está consumindo a quantidade de silício ideal todos os dias? Será que é suficiente o que a gente tem na alimentação para fazer isso? Bom, gente, quando a gente fala em alimentação saudável, né? O silício, por exemplo, ele está em vários alimentos. Ele está nas nossas frutas, nos nossos vegetais, nos tubérculos. Então a gente pode encontrar no pepino, na abóbora, na cenoura, nas folhas verdes escuras, em várias oleaginosas. Então, por exemplo, castanhas, amêndoas, amendoim. Todas essas oleaginosas e essas verduras e frutas, elas são ricas em silício. Essas aqui são as principais, que têm mais quantidade. Porém, gente, nem sempre a gente consegue ter um valor ideal, necessário, que a gente precisa todos os dias. E qual que é essa necessidade, né? É mais ou menos 100 a 500 miligramas por dia de silício. E muitas vezes isso a gente não consegue achar dentro da alimentação, né? E acaba por conta do nosso solo também estar muito pobre. Hoje em dia, a gente tem muita monocultura. Às vezes o alimento que a gente acha que tem a quantidade daquele elemento natural, né? Daquele mineral, às vezes não tem como a gente gostaria. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uma suplementação, né? Que pode ser formulada ou a gente pode comprar pronta o silício, né? Já em forma de cápsula. Cada pessoa precisa de uma quantidade. Então, o ideal é sempre fazer uma dosagem acompanhada junto com um médico, com um nutricionista que possa também te ajudar. Então, vamos aos 9 benefícios que o silício pode fazer na sua vida. E previne o envelhecimento precoce. Exatamente como eu falei, a antioxidação das células vai fazer com que você envelheça menos a sua pele, os seus ossos, os seus músculos. E vai ajudar muito pra que você tenha aí seus 70, 80 anos lindo e formoso como você merece ser. Previne rugas e melhora a elasticidade da pele. Sabe aquela flacidez que a gente tem com o tempo, as ruguinhas que começam a aparecer? Então, gente, às vezes a gente fica procurando tanto creme, tanta coisa, mas às vezes a gente tem que resolver primeiro por dentro, né? Dar suporte pra que a gente possa formar o colágeno, formar a elastina, formar os tecidos de sustentação da pele, porque senão não adianta a gente passar somente algo tópico, certo? O terceiro benefício, ele melhora o cabelo, ele fortalece a fibra capilar, porque ele participa da produção do fio. Então, gente, ajuda muito no fortalecimento das unhas e do cabelo. Então, o quarto, eu já falei, ele ajuda no crescimento das unhas, né? O quinto, ele previne as doenças de descalcificação óssea, ou seja, ele vai prevenir a osteoporose, né? As doenças que você vai estar prevenindo uma fratura óssea e outras coisas associadas à osteoporose. O sexto, auxilia no tratamento e prevenção das ácines, exatamente. O silício, ele vai, como ele é um agente antioxidante e anti-inflamatório, ele também vai ajudar na prevenção e no tratamento da ácine. Ele também desintoxica o organismo, ele ajuda no processo de destoxificação que é feita pelo nosso fígado, né? O nosso fígado e os nossos rins, eles são responsáveis por destoxificar o nosso organismo. Então, a gente utiliza o silício também pra ajudar nesse funcionamento ideal de destoxificação, pra que você elimine todas as toxinas que estão aí dentro. O oitavo, ele combate os radicais livres e a oxidação celular. Então, com isso, você vai ter menos chance de ter câncer lá na frente, menos chance de doenças degenerativas, doenças associadas a alterações do DNA. Então, gente, é um potente antioxidante. Faça o uso do silício na vida de você. E, por último, ele reequilibra todas as funções vitais do nosso organismo. Gente, não podemos esquecer que o silício não funciona sozinho. O silício, o cálcio, todos os minerais, potássio, magnésio, eles funcionam em conjunto. Então, a gente precisa estar com tudo isso em valores ideais dentro do nosso organismo. E você só vai saber disso quando você fizer realmente uma avaliação detalhada, né? Que a gente pode hoje, através de exames muito bons, saber exatamente o que o paciente precisa. Pra também não ficar fazendo coisas demais, porque também excesso de vitaminas, excesso de minerais, também podem trazer doenças. Então, gente, coloquem o silício na vida de vocês. Pela alimentação, vocês podem tomar chá de cavalinha, melhorar a alimentação e comer mais verduras e frutas, né? Podem também ingerir oleogenosa. A soja, que eu sempre indico consumir a soja fermentada, né? Que pode ser através do tofu, do natô, aveia e flocos, o pó de cevada. E se for necessário, faça manipulado, né? Pra que você não tenha deficiência e prolongue a sua vida, melhore a saúde dos seus ossos, dos seus músculos e também previne o envelhecimento. Essa foi a dica de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, deem um like pra que também o YouTube entenda que a gente tá fazendo vídeos com conteúdos interessantes e também ajudem a divulgar o nosso canal, que tem muita gente precisando e também é um incentivo pra gente, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus!